Fala, pessoal! Professor Marcelo Soares na área para mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai bater um papo sobre ciclo das políticas públicas, que é, sim, um assunto importante dentro dessa área de conhecimento sobre políticas públicas. É um assunto que tem certa recorrência em concursos promovidos pela FGV. Então, vale a pena você prestar atenção na aula de hoje. Beleza? Então vem comigo para a gente começar esse nosso bate-papo. Primeira coisa que a gente tem que saber é que trem é esse chamado ciclo das políticas públicas. Para que serve esse negócio, Marcelo? Pois bem, o ciclo das políticas públicas nada mais é do que uma representação. Uma representação do quê? Uma esquematização de um passo a passo nas etapas pelas quais uma política pública passa, desde a sua concepção, desde o surgimento do problema que justificou a criação dessa política pública até a avaliação da política pública, ou seja, aquela análise em que se vai verificar será que esse negócio aí que a gente fez, essa política pública que a gente desenvolveu, deu certo ou não deu? Pois bem, então é isso. Então, quando você pensar em ciclo das políticas públicas, eu quero que você pense em um esquema, uma representação, em que eu vou descrever as etapas pelas quais a gente passa até conseguir conceber, elaborar e implantar uma política pública. Beleza? Então vem aqui para a gente começar vendo o conceito proposto pelo SEC. O processo de elaboração de políticas públicas, o Policy Making Process, também é conhecido como ciclo de políticas públicas, o Policy Cycle. Este é um esquema de visualização e interpretação que organiza a vida de uma política pública em fases sequenciais e interdependentes. Então, o que é um ciclo de políticas públicas? É um esquema de visualização da política pública em fases. É isso. Essa é a essência do ciclo de políticas públicas. E aí é importante que você saiba que o ciclo de políticas públicas, ele não tem a pretensão, até porque seria uma pretensão realmente muito audaciosa, representar a dinâmica complexa, a dinâmica irracional da elaboração das políticas públicas. Não é esse o propósito dele. Ele não conseguiria representar a dinâmica real. O ciclo da política pública, ele é um modelo abstrato. Ele é um modelo abstrato que é utilizado para quê? Para que os estudiosos consigam ali conversar. Ô menino, como é que foi a política pública que você desenvolveu aí em Mato Grosso? Ah, aqui foi assim. E como foi aí em São Paulo? Para que fosse possível a gente estudar, fosse possível a gente conversar e comparar as políticas públicas, era preciso justamente criar essa base comum. Então, o ciclo das políticas públicas, ele é um modelo abstrato, ou seja, ele não tem a pretensão de representar a dinâmica da realidade, da vida real, mas ele é um instrumento, sim, importante para a gente estudar, para a gente analisar as políticas públicas. Então, são essas observações que a gente tem que fazer. É um modelo abstrato e é um instrumento de análise das políticas públicas. Beleza? Só que, justamente por ele ser um modelo mais abstrato e por ser um instrumento de análise, o que acontece? Cada autor gosta de botar o seu jeitinho. Ah, quando eu vou analisar minhas políticas públicas, eu quero analisar bem detalhadamente. Aí, ele desenvolve um ciclo de políticas públicas com muitas etapas. Aí, o outro diz, não, isso é besteira. Eu quero fazer aqui uma análise mais geral, agrupando em uma menor quantidade de etapas esse ciclo das políticas públicas. Aí, faz um ciclo com uma quantidade menor de etapas. Então, tem para todo gosto. Tem ciclo das políticas públicas para todo gosto. Você, se quiser, faz aí um ciclo das suas políticas públicas. O fato é que tem, sim, muitas correntes doutrinárias nessa parte. Eu separei aqui os quatro autores que têm um certo prestígio nas bancas organizadoras, que foi o Leonardo Secchi, a Celina Souza, o Henrique Saravia e o Ramesh, que são os autores que têm certa cobrança em concursos públicos. O que eu quero enfatizar aqui desses autores? Olha, a FGV, ela gosta de dois desses aqui, tá? Ela gosta muito do Secchi, né? Ele é um autor bastante prestigiado. E muito do Saravia, Henrique Saravia, que ele que foi o responsável por organizar uma coletânea da ENAP, que foi utilizada no curso de formação daquele cargo, o EPPGG, né? Especialista em Políticas Públicas. E essa coletânea, ela acaba inspirando muitas questões da FGV. Então, na nossa aula, a gente vai enfatizar justamente esse ciclo aqui. O ciclo proposto pelo Saravia, que descreve que o ciclo das Políticas Públicas, ele passa pela formação da agenda, elaboração, formulação, implementação, execução, acompanhamento e avaliação. Então, ele descreve o ciclo das Políticas Públicas composto por sete etapas, né? Então, eu gosto de utilizar esse ciclo do Saravia por dois motivos. Primeiro, é muito utilizado pela FGV, então ele ajuda a gente a resolver questões já com o olhar na nossa banca organizadora. E também, porque ele é o menos intuitivo, né? Ele vai te causar, muitas vezes, confusão, né? Coisas que os outros ciclos já são mais intuitivos. Sabe por quê? Olha aqui comigo, ó. O Saravia, ele fala, ó, temos a etapa de elaboração e formulação. Aí você, poxa, lembrando ali dos nossos conhecimentos de planejamento, elaboração e formulação é a mesma coisa, né? E aí ele descreve como etapas separadas. Então, você tem que entender o que é elaboração, o que é formulação, né? Outro ponto, implementação e execução. Então, normalmente isso é tratado como sinônimo, mas o Saravia cria uma distinção aí nesses conceitos. Então, a gente tem que conhecer. E eu acho que é até por isso que a FGV gosta desse danado do Saravia. Porque, realmente, a corrente doutrinária é talvez mais complexa, mais detalhista, que traz umas diferenças que as outras correntes doutrinárias não trazem. Beleza? Então, capricha aí nesse print, desse slide, dessa tabela, porque mostra essas diferentes correntes doutrinárias. Mas, como dito, nós vamos falar aqui especificamente sobre o Saravia, que ele percorre o círculo falando em agenda, elaboração, formulação, implementação, execução, acompanhamento e avaliação. Então, vem comigo aqui para a gente falar sobre cada uma dessas etapas. Pois bem, qual é a primeira etapa? Agenda. Que negócio é esse de formulação de agenda, Marcelo? Pois bem, gente, sociedade demanda um monte de coisa do Estado. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, a sociedade tem várias demandas sociais, tem vários problemas, né? Só que, só que boa parte, quase todas essas demandas, são ignoradas pelo Estado. Quero saber disso, não, não consigo resolver isso, não, reserva do possível. E é essa coisa toda, né? Então, apenas alguns problemas, dentre todos esses problemas que existem, ganham certa relevância pública. Por quê? Existem atores de poder que ficam pressionando o governo, tem a mídia, tem cidadão, tem grupos aqui sociais que pressionam o governo dizendo, ó, isso aqui é importante, né? E aí pressionam o suficiente para que esse problema entre na agenda. Então, o que é agenda? O que é a formação da agenda? A agenda é justamente esse local em que temos os problemas públicos considerados suficientemente relevantes a ponto de merecer uma intervenção do Estado. Então, temos vários problemas na sociedade, mas apenas alguns são considerados relevantes o suficiente para justificar uma intervenção pelo Estado. E são esses problemas que compõem a bendita agenda. Então, vem aqui comigo, ó. Formação da agenda. Na sua acepção mais simples, a noção de inclusão na agenda designa um estudo e explicitação do conjunto de processos que conduzem os fatos sociais a adquirir status de problema público, transformando-os em objeto de debates e controversas políticas na mídia. Frequentemente, a inclusão na agenda induz e justifica uma intervenção pública legítima sobre a forma de decisão das autoridades públicas. Então, é o quê? É quando um problema, ele é considerado relevante, né? O suficiente. Ele é considerado um problema público. Beleza. Esse problema, ele foi considerado relevante, ele foi incluído na agenda. O que que vem depois? Pois bem, depois nós temos a etapa de elaboração. E eu quero que você associe elaboração, é o quê? Elaboração de alternativas. Então, na etapa de elaboração, o que que vai acontecer? Nós vamos considerar diversas alternativas para resolver aquele problema. Então, elaboração é geração de alternativas, ó. Identificação e delimitação de um problema atual, potencial da comunidade. A determinação de possíveis alternativas para a sua solução, a sua satisfação. E avaliação dos custos e efeitos de cada uma delas. Bem como estabelecimento de prioridades. Então, falou em elaboração, você vai pensar, opa, momento de elaborar alternativas, né? E avaliar quais são as melhores alternativas, né? Qual seria o custo-benefício de cada uma dessas alternativas. Beleza? Então, agenda, elaboração. Depois nós temos a formulação. Formulação é diferente. Formulação já é a tomada de decisão. Já é a escolha da melhor alternativa. E aí você começa a especificar um pouco mais, detalhar o que que essa alternativa que você escolheu, por que ela é a melhor, como você vai trabalhar ela mais. Então, pensa assim. Elaboração vem antes de formulação. É. É. O E vem antes do F, não é isso? Então, elaboração vem antes da formulação. Elaboração gera alternativas. Formulação escolha a melhor alternativa. Então, vem aqui comigo, ó. Formulação é o momento de decisão. Seleção e especificação da alternativa considerada mais conveniente. Seguida de declaração que explicita a decisão adotada, definindo seus objetivos e seu marco jurídico, administrativo e financeiro. Então, é seleção e especificação da alternativa. Depois de você incluir na agenda, depois de você gerar, elaborar alternativas, depois de você formular a melhor alternativa, você escolher a melhor alternativa, você vai para a implementação. E aí, se você for ingênuo, né? For, a implementação é o que? Bota em prática, né? Não, filho. Aí que tal? O Saravê gosta de dar uma mudada nas coisas. A implementação ainda não é colocar em prática. A implementação é o que? O desenvolvimento dos planos. Seria uma etapa de planejamento, uma preparação para a execução. Então, quando falar em implementação, aqui no contexto de ciclo das políticas públicas, você vai pensar do Saravê. A implementação é o que? O preparo. É a elaboração dos planos, do planejamento. Então, vem aqui comigo, ó. Implementação. Etapa constituída pelo planejamento e organização do aparelho administrativo. E dos recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos necessários para executar uma política. Trata-se da preparação, ó. Preparação para pôr em prática a política pública, a elaboração de todos os planos, programas e projetos que permitirão executá-lo. Então, implementação é o que? Preparação. É planejamento. E aí, depois disso, depois disso, você já o que? Já incluí na agenda, Marcelo. Eu já elaborei alternativas, eu já formulei, já escolhi a melhor alternativa, já estou preparado, eu já implementei os planos. Aí sim, filho. Aí você brilha, você vai para a execução. Você executa, né? O que é execução? Conjunto de ação destinados a atingir os objetivos estabelecidos pela política. É pôr em prática efetiva a política. É a sua realização. Essa etapa inclui o estudo dos obstáculos que normalmente se opõem à transformação dos enunciados em resultados, especialmente análise da burocracia. Então, a execução é a ação, né? Colocar em prática. Depois, você faz o acompanhamento. O que é o acompanhamento? É o processo sistemático de supervisão da atividade, dos seus diversos componentes, que tem para o objetivo fornecer a informação necessária para introduzir eventuais correções a fim de assegurar a consecução dos objetivos estabelecidos. Então, o acompanhamento, gente, é o quê? O puro e simples acompanhamento seria a função de controle ali no sentido pari-passo, no momento pari-passo, né? Durante a execução, você vai fazendo o quê? O acompanhamento, para ver o que falta melhorar, o que pode ser ajustado, tá bom? Então, o acompanhamento seria essa supervisão aí sistemática da execução da política pública, né? E depois, a avaliação também seria a função de controle, né? Só que seria um controle mais a posteriori, né? Existe uma certa controvérsia, porque quem trabalha em políticas públicas sabe, né? Que a avaliação da política pública, idealmente, ela deve ocorrer em todas as etapas. Desde a sua concepção, desde o seu desenho, né? Fazendo um controle ex-ante da política pública. Mas dentro aqui do ciclo proposto pelo Saravia, porque você deve se lembrar, o modelo do ciclo é um modelo abstrato, ele não representa e nem pretende representar a dinâmica real, né? Nesse sentido, na última etapa é que nós faríamos a avaliação da política pública, né? Quais foram os resultados que ela alcançou. Então, a avaliação seria o quê? Mensuração e análise a posteriori dos efeitos produzidos na sociedade pelas políticas públicas. Especialmente no que diz respeito às realizações obtidas e às consequências previstas e não previstas. Show de bola, gente? Percorremos, então, o ciclo da política pública. O que eu quero que você saiba neste momento? Primeiro, o que é o ciclo das políticas públicas? Ah, Marcelo, é uma representação visual das etapas pelas quais passa uma política pública. O ciclo das políticas públicas, ele não tem a pretensão de ser uma representação fidedigna da realidade. É tão somente o quê? Um instrumento de análise das políticas públicas. Segundo o Saravia, o ciclo das políticas públicas passa por sete etapas. Aí você vai lembrar de mim, vai falando. Agenda, opa, incluiu na agenda, é um problema público relevante. Elaborei as alternativas, formulei. Primeiro é, elabora, depois formula. Formulou, o que é formula? Tomou a decisão, escolhi a melhor alternativa. Escolhi a melhor alternativa, o que é que eu vou fazer? Vou para a implementação. Eu vou fazer o quê? Eu vou criar os planos, né? Eu vou fazer o meu planejamento, eu vou me preparar para a execução, depois eu executo. Estou executando, tenho que acompanhar para ver se está executando da maneira correta. E aí, depois eu vou avaliar os resultados dessa política pública. Show de bola? Só vamos agora dar um pequeno aprofundamento, falando um pouquinho sobre o que o Leonardo Sec define aqui como os requisitos básicos, né? As condições para que um problema seja considerado um problema público relevante. Ou seja, para que um problema se torne o quê? Um ponto lá da agenda, né? Porque, poxa Marcelo, pensa comigo, né? Tem um monte de demanda social, um monte de problema. O que faz um problema ser considerado um problema público relevante? O que faz um problema entrar na agenda? Pois bem, o Sec ele tenta trazer essa resposta, né? A partir da doutrina. Ele diz assim, olha, tem três condições para ingresso na agenda pública. Primeira condição, a resolutividade, né? As ações devem ser consideradas necessárias e factíveis. Então, se for um negócio muito, muito impossível, por exemplo, ó, porque o aquecimento global não entra na pauta do Brasil? Porque o Brasil sozinho, coitado, não vai conseguir resolver o problema do aquecimento global. Teria que ser uma ação mundial, né? Uma união de vários países. Então, isso é a característica da resolutividade. Tem que ser um problema que o Estado consiga resolver, né? Então, essa é a resolutividade. Segundo a condição, a atenção. Diferentes atores, né? Cidadãos, grupos de interesse, mídia, devem entender a situação como merecedora de intervenção. Às vezes, essa atenção é pública, geral. Outras, a atenção é levantada por grupos especializados ou mais sensíveis ao problema. Então, só vai, gente, entrar na agenda se conseguir chamar a atenção. E aí, a mídia, né? Mídia tradicional, jornal, redes sociais, cidadão, todo mundo tem certo papel nesse sentido para que o problema, ele consiga entrar na agenda, né? É por isso que é justamente na etapa da agenda que os autores concordam que tem a maior interferência da sociedade, dos atores sociais. Por quê? Porque os atores precisam levar luz para aquele problema. Precisam chamar a atenção, mostrar que aquilo é um problema mais urgente, que merece uma intervenção do Estado. E é nesse sentido. É uma condição para que um problema ingresse na agenda é ter essa atenção. E, claro, competência. O problema deve tocar responsabilidades públicas, né? Tem que ser algo que seja de responsabilidade do Estado. e não da sociedade ou de um particular qualquer. Beleza? Então, lembre-se aí. Existem três condições para que um problema ingresse na agenda. É o HAC. Quais são as condições? Resolutividade, atenção e competência. Beleza? Show de bola? Vamos praticar. Vamos resolver a questão. Vem comigo aqui. Olha essa questão. FGV, CGL de todo 2023. O processo de elaboração de políticas públicas também é conhecido como ciclo de políticas públicas. Esse é um esquema de visualização e interpretação que organiza a vida de uma política pública em fases sequenciais e interdependentes. Relacione as fases do ciclo da política pública com suas respectivas definições. Ele utilizou aqui, engraçado, enunciado. Ele descreve o ciclo das políticas públicas seguindo a doutrina do SEC. Só que aí ele utiliza um ciclo de três etapas. Então, vamos com atenção. Formação da agenda. O que é botar na agenda? É pegar um problema e tornar ele relevante. Tomada de decisão. O que seria tomada de decisão? Seria aquela etapa que a gente estudou como a formulação, que é a escolha da melhor alternativa. E o que seria avaliação? Avaliação é avaliação mesmo. É avaliação posteriori. Então, vamos procurar algo nesse sentido. Processo de julgamentos deliberados sobre a validade de propostas para a ação pública, bem como sobre o seu sucesso ou falha de projetos que foram colocados em práticas. O que você vai fazer? Ver se deu certo ou se deu errado, gente. Aqui já aconteceu a intervenção. O que você está fazendo? Vendo se foi um sucesso, se a intervenção foi boa ou foi ruim. Então, você está fazendo a avaliação da política. Então, aqui há três. Conjunto de problemas que a comunidade política percebe como merecedor de intervenção pública. Opa, isso aqui é agenda. Não tem que ter dúvida. Aqui é agenda. Momento em que os interesses dos atores são equacionados e as intenções de enfrentamento de um problema público são explicitados. Então, aqui, o que acontece, gente? Existe aí toda uma barganha. Aí a gente fala muito daquele politics. Lembra lá? Daquele processo político mesmo. No momento da escolha da melhor alternativa, no momento da formulação, no momento da tomada de decisão, tem muita disputa, tem muito acordo. Vai daqui, vai daqui lá. Negocie, barganha, até chegar na alternativa que vai ser implantada, na tomada de decisão. Então, é justamente isso que ele está dizendo aqui. É justamente na tomada de decisão em que os atores, né? Quem são os atores? As pessoas que estão relacionadas com a política pública. Os congressistas, né? Os destinatários daquela política são equacionados e as intenções de enfrentamento de um problema público são explicitadas. É justamente aí que você vai escolher a melhor alternativa. Então, é tomada de decisão. 3, 1 e 2, gabarito alternativa A. Vamos em frente. Mais uma questãozinha. FGV, BBTS, analista 2023. A formação de agendas para o delineamento de políticas públicas representa o momento em que os problemas e soluções ganham ou perdem a atenção da sociedade, visando ao seu enfrentamento. Segundo a literatura especializada em políticas públicas, assinale a opção que indica a existência que deve... que indica a exigência que deve ser evidenciada para que um problema entre na agenda. Gente, quais são as condições para que um problema entre na agenda? Vamos lá. Erraque, resolutividade, atenção e competência. Vamos ver. Alternativa A. As possíveis ações a serem desempenhadas para a sua resolução sejam consideradas factíveis. Opa! Ele descreveu a resolutividade. Ele descreveu aqui a resolutividade. já aparece nosso gabarito. Já aparece nosso gabarito. B. A responsabilidade de natureza privada? Não. Se é de natureza privada, falta o quê? Falta a competência. Então, não entraria na agenda. C. As informações obtidas devem ser exploradas em sua integralidade. Não há nada nesse sentido. As condições para um problema engraçado na agenda é hack. B. Os resultados das possíveis soluções visem garantir o retorno financeiro? Não tem nada a ver. Não precisa de retorno financeiro para entrar na agenda. O interesse público seja evidenciado necessariamente por grupos de pressão com capacidade legislativa e eleitos pela sociedade. Não. É preciso, sim, que tenha atenção. Tenha a atenção. É um dos requisitos, uma das condições para um problema entrar na agência, na agenda. Só que não tem essa história de necessariamente por grupos de pressão. Não. Não tem isso. Então, gabarito da questão é mesmo a alternativa A. Vamos em frente. Mais uma questão. Na formulação de políticas públicas, um governante está escolhendo um conjunto de problemas ou temas considerados merecedores da intervenção pública dentre aqueles que vêm sendo debatidos e demandados por diferentes atores na sociedade. Gente, o que ele está falando aqui? Escolhendo um conjunto de problemas que merecem intervenção pública. Ele está fazendo o quê? Ele está formulando a sua agenda. Ele está na etapa de formulação da agenda. O que é a agenda? Os problemas públicos considerados relevantes para justificar uma intervenção estatal. Então, aqui ele está... Vamos lá. A descrição refere-se ao estado de formulação da política denominado de... Formação da agenda pública. Está aqui. Gabarito, B de bola. Operação de monitoramento, não. Diagnóstico de problema, não. Desenho da agenda pública, né? A expressão utilizada nos livros é formação e não desenho. Alocação de recursos, não. Gabarito, então, seria B de bola. Mas aqui a FGV optou por... Anular a questão, né? Porque realmente ela colocou aqui desenho, né? Aí, putz, só porque... A ideia é a mesma. Aí você cobrar esse tipo de besteirinha, especialmente um assunto que tem tanta controvérsia doutrinária, tem tanto autor falando de forma um pouco diferente, né? Você tem que buscar a essência. E como ela colocou duas alternativas B e D que dizem essencialmente a mesma coisa, formação da agenda, o desenho da agenda, ela acabou anulando. Acho que foi melhor ter anulado, né? Mas o gabarito preliminar tinha sido B de bola, que é realmente a expressão que consta nos livros, né? A gente fala em formação da agenda, né? Então, o gabarito preliminar foi B, depois essa questão acabou sendo anulada. Vamos em frente. O conceito de política pública modificou-se ao longo do tempo. Atualmente, considera-se que as políticas públicas têm uma natureza bastante complexa e controversa. O ciclo clássico de políticas públicas, que englobava três etapas, foi ampliado no sentido de se compreender melhor seu processo. Considerando essa nova perspectiva, as fases e a respectiva ordem de desenvolvimento das políticas públicas são... Vamos ver. Agenda, ok. Formulação, ok. Formulação, né? Pulou aqui a elaboração. Mas, tudo bem. Estratégia? Não. Estratégia não. Não tem essa etapa em nenhuma doutrina, né? Nenhuma daquelas tabelas que a gente falou. A gente não fala em estratégia. A gente fala em quê? Em elaboração de alternativas. A formulação é a própria escolha da estratégia. Então, aqui, a A está errada. Vamos ver a B. Formação da agenda, ok. Decisão de implementação. Já está estranho, né? Porque a implementação, ela é posterior à decisão. A decisão é o quê? É a formulação. A implementação é você fazer os planos. Então, isso aqui está errado. Decisão de implementação está errada. C. Agenda, ok. Elaboração, ok. Elaboração é o quê? Alternativas. Lembra lá? Alternativas. Formulação, ok. Formulação é a decisão, né? Você decidir qual a melhor alternativa. Implementação, ok. Implementação são os planos. Execução, show de bola. Botar em prática os planos. Acompanhamento, aquele controle para e passo. E avaliação, aquele controle posterior. Então, show de bola. Descreveu aqui justamente as etapas do Saravia, né? Mostrando que a FTV realmente gosta mais dele. Vamos ver a D. Formulação. Formulação, execução. Inverteu, né? A gente sabe. Primeiro vem um E, depois vem um F. Então, já está errado isso aqui. Já está errado isso aqui. Agenda, ok. Formulação, execução. Você já tomou a decisão antes de formular, antes de elaborar as alternativas? Já está errado também. Então, gabarito mesmo é a alternativa C de casa, que descreve exatamente o ciclo segundo Saravia. Gabarito C de casa. Vamos em frente. Espero que você esteja aí esperando. Vamos fazer uma questão, vamos fazer uma questão. Mais uma questãozinha. FGV, TCM São Paulo, auditor 2015. O processo de planejamento e formulação de políticas públicas pode ser melhor compreendido pelo modelo do ciclo de políticas públicas e suas diferentes etapas. No ciclo de políticas públicas, a melhor explicação para a sua primeira etapa é aquela na qual... Gente, temos vários autores, várias doutrinas, né? Mas a primeira etapa é o quê? Ou ele vai falar do problema ou ele vai falar da agenda. Porque é isso, né? É você pegar um problema que vem da sociedade e considerar ele relevante o suficiente para merecer ser incluído na agenda. Então, vamos procurar algo nesse sentido. Vamos lá. O problema emerge. É representado, definido e tenta se identificar as suas possíveis causas. Opa, isso aqui parece que está descrevendo justamente a etapa de agenda, né? Um problema emerge, né? Ou seja, ele recebe a atenção necessária e aí o que o governo faz? Tenta buscar as suas causas para intervir justamente nessas causas. Então, parece que está falando aí sobre a definição de problema, né? Sobre formação de agenda. Vamos ver se tem uma melhor. B, a alternativa é definida. Égua. Você começa já escolhendo a alternativa. Você nem gerou as alternativas. Você nem fez a elaboração. Já está na formulação. Está errado. C, o plano estratégico. Não tem essa etapa no ciclo de políticas públicas, não, gente. Que loucura. D, o arcabouço legal de suporte é apresentado e aprovado. Nada a ver. É objetivo e verificado as consequências? Não. Isso aqui, as consequências aqui já seria a avaliação. A última etapa, ele quer a primeira. Então, a melhor alternativa é mesmo a alternativa A. Então, espero que você tenha gostado até agora. Respira um pouco. Bebe uma água. Que aí, no próximo bloco, a gente continua ainda fazendo mais algumas questões para ir fixando esse conteúdo de políticas públicas, porque é, sim, relevante para a sua aprovação. Então, respira um pouco e eu já estou te esperando no próximo bloco.